O que eu recomendo, tá, como professor aqui, procure algo, como você está começando agora, procure algo que você adora, procure algum nicho que você goste. Então, por exemplo, seja você empreendedor, ou seja você que queira trabalhar como empregado mesmo, colaborador de uma agência de viagem, por exemplo, procure alguma agência que faça seu coração cantar. Então, procure algum nicho que faça que você goste desse nicho. Então, existem vários, tá, eu vou passar por alguns aqui, por exemplo, turismo de aventura, turismo religioso, turismo rural, turismo de ecológico, ou de algum destino específico que você ama, ou que você já foi várias vezes. Então, é isso que eu queria te falar, para que você possa usar essa sua paixão, ou essa sua paixão, ou então essa sua experiência. Porque eu conheço muita gente, eu tenho, eu tenho inclusive alunos que já viajaram o mundo e estão usando essa experiência que eles têm para monetizar, para monetizar a sua paixão, gente. Então, existe um leque enorme aqui de possibilidades, mas eu, como vocês estão aqui, num primeiro momento, querendo começar a trabalhar com isso, então busque a sua paixão. Obrigado.